Música Papitas, papitas em mim Papitas, papitas em mim Eu abro meu coração, vem morar em mim Papitas, papitas em mim Papitas, papitas em mim Eu abro meu coração, vem morar em mim Ó Espírito, vem tocar O meu coração precisa de Ti Ofereço o meu coração Morar em mim, ó Santo Espírito de Deus Ó Espírito, vem tocar O meu coração precisa de Ti Ofereço o meu coração Morar em mim, ó Santo Espírito de Deus Papitas, papitas em mim Papitas, papitas em mim Eu abro meu coração, vem morar em mim Papitas, papitas em mim Papitas, papitas em mim Eu abro meu coração, vem morar em mim Música